Salve rapaziada! Trazendo mais um tutorial aí pra vocês e hoje eu vou mostrar como fazer um QR Code aí, seja para um site, o link de um site, para a senha de Wi-Fi, para um Pix, entre outras opções que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Eu vou utilizar esse site aqui, QR Plus, vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo, então dá uma olhada aí na descrição que vai estar o link do site que eu estou utilizando, o que é muito bacana e você não precisa nem se cadastrar e nem pagar, apesar dele ter a opção Pro aqui, não é necessário você se cadastrar para criar aí seu QR Code personalizado como eu vou mostrar pra vocês. Aqui do lado esquerdo você tem os tipos de QR Code que você pode gerar aqui no site. Eu vou começar por essa primeira opção aqui, URL barra Website, e ele já abre aqui uma caixa para estar colocando aí a URL ou o texto do site. No meu caso eu vou utilizar a URL do meu canal do YouTube, então eu vou vir aqui no meu canal do YouTube, vou copiar aí a URL do canal, e já aproveitando aqui eu peço que se você puder se inscrever aqui no canal para dar uma força pra gente, eu fico muito grato, isso ajuda demais no crescimento do canal. Vou voltar lá no site QR Plus, e vou vir aqui na caixa de texto, e vou colar aqui a URL do canal do YouTube. Vou vir aqui nesse botão azul, do lado direito, logo abaixo do exemplo aqui do QR Code, e vou clicar aqui em gerar QR Code. Algumas vezes pode ser que ele peça uma confirmação aqui como é de costume, para você estar verificando aí. Então você marca aqui as opções que ele vai te mandar, clica aqui em verificar, ele já gerou aí o QR Code, e aqui eu tenho as opções para fazer o download, alguns formatos conhecidos aí, PNG, JPEG, PDF. A princípio eu vou escolher aqui PNG, que é uma qualidade bem bacana. Vou clicar aqui, ele vai gerar o QR Code aí para fazer o download, aí você aguarda o momento, ele já gerou aqui para mim, já baixou para o meu computador, vou clicar aqui para ver. Vou vir aqui na minha pasta de download, e está aqui o QR Code que eu acabei de gerar. Esse QR Code é bem simples, e eu já vou estar mostrando aqui para vocês no site novamente, que tem como personalizar ele. Para personalizar seu QR Code, você vai rolar a tela para baixo, e vai encontrar alguns tipos de personalização. Por exemplo, o tipo de moldura, eu vou escolher aqui um tipo de moldura. você pode estar escolhendo aí o tipo de moldura que mais combina aí com o propósito do seu QR Code. Você tem a opção aqui de mudar esse nome que vem logo abaixo, Scheme. Você pode, por exemplo, colocar aqui o nome da sua marca, no meu caso, Nativo Nerd, que é o nome do meu canal. Ele vai já alterar aqui no QR Code, ou apenas deixar aí o padrão que é o Scheme. Aqui logo abaixo você tem como escolher o formato dos pontos do QR Code. Esse QR Code eu não vou mudar, mas é bastante interessante, caso você queira uma melhor personalização aí do seu QR Code. Aqui também tem a borda do olho, que é esses quadradinhos aqui no canto. Você também pode mudar. O centro do olho também pode ser mudado. Então você percebe que o site disponibiliza várias personalizações. E aqui logo abaixo você tem o logo. E aqui é interessante você estar colocando. Você pode escolher algum logo já disponível aqui. Posso, por exemplo, colocar aqui o símbolo do YouTube. Como eu estou gerando um QR Code para o meu canal do YouTube, eu posso estar colocando o símbolo aí do YouTube no centro do QR Code. Ou posso adicionar o meu próprio logo do canal. Então posso vir aqui e escolher o meu próprio logo do canal. E ele vai aparecer aqui no centro do QR Code. E logo abaixo você também tem os modelos de QR Code que você pode também estar escolhendo. Agora eu vou gerar um QR Code para pagamento via PIX. Aqui do lado esquerdo eu vou escolher essa opção gerador PIX. Ele vai abrir aqui o formulário de preenchimento. Eu vou escolher aqui o tipo de chave. No meu caso eu vou escolher telefone. Vou preencher aqui um telefone fictício. Vou colocar aqui alguns números. Vou colocar aqui o nome do beneficiário. Vou colocar nativo nerd. A cidade. Também é obrigatório você colocar tanto o nome do beneficiário como a cidade. Tem aqui um asterisco. E aqui logo abaixo você tem a opção de colocar o valor. Caso você queira deixar um valor fixo para sempre que a pessoa escanear, quando abrir o aplicativo do banco, já está aquele valor preenchido lá. Por exemplo, você coloca aqui R$100. E sempre que a pessoa escanear o QR Code e abrir o banco, vai estar lá preenchido R$100. Ou você pode deixar sem valor e a pessoa mesmo preencha, caso seja um valor personalizável. Então feito isso, você vai clicar aqui novamente no botão gerar QR Code. E ele vai gerar aí um novo QR Code para você. E aqui o interessante é que ele também te dá a opção logo abaixo de imprimir a plaquinha Pix. Que é aquela placa que você pode imprimir com o QR Code e os dados logo abaixo para você estar colocando aí numa parede, numa placa exposta aí para que os seus clientes possam ter acesso ao QR Code escanear. Então você pode estar preenchendo a linha aqui do QR Code. Vai ter logo abaixo as informações a respeito do QR Code, como a chave, o nome e o tipo da chave. Temos também a opção de gerar um QR Code para uma senha, uma rede Wi-Fi. Então vou clicar aqui do lado esquerdo em Wi-Fi. Ele vai abrir aqui o formulário padrão para Wi-Fi. Perceba que ele já marca aqui a opção que WPA e WPA2 que usa senha aí para autenticação na rede Wi-Fi. Aqui você vai colocar o nome da rede. Eu vou colocar novamente aqui Nativo Nerd, como se fosse o nome da minha rede. Vou colocar uma senha fictícia aqui e vou escolher aqui, vou deixar marcada a opção WPA e WPA2. E vou clicar novamente aqui no botão gerar QR Code. E aqui novamente ele vai gerar aquela plaquinha para mim, que é muito interessante. Eu vou clicar aqui, está a placa personalizada e você pode estar imprimindo ela e colocando aí exposta aí no seu comércio para que os clientes possam acessar a sua rede Wi-Fi. Outra opção bem bacana de QR Code é o contato via WhatsApp. Então vou vir aqui no formulário do contato via WhatsApp para gerar aí o QR Code. Vou escolher aqui qual que é o número do WhatsApp. Vou colocar novamente um número fictício aqui. Para mim está gerando aí o meu QR Code. Você tem além do número, você pode colocar aqui uma mensagem para quando a pessoa escanear o QR Code, vai abrir o aplicativo do WhatsApp dela já com essa mensagem lá na caixa de texto. Então vou colocar aqui o número do WhatsApp e vou colocar aqui uma mensagem Olá. E vou clicar aqui novamente em gerar QR Code. Vou aguardar aqui ele gerar. Gerou. E é se você pode estar baixando o formato PNG, JPEG ou outro formato aqui que você desejar, semelhante àquele primeiro que nós fizemos lá da URL do website. E tem outras opções aqui do lado esquerdo para você estar gerando outros tipos de QR Code. São muitas opções e com certeza uma delas vai te ajudar aí.